Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o engenheiro Salles Carvalho, que é presidente da Associação dos Engenheiros Agrimensores do Estado de São Paulo. Ele vem à Teresina lançar uma obra, o livro Glossário da Terra, Dicionário da Regularização Fundiária, a obra que está aqui em minhas mãos. Salles, desejo ao senhor uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores, estou aqui à sua disposição. Radicado em São Paulo, porém, terezinense. Terezinense. Foi para lá a trabalho? Fui a trabalho, depois de formado aqui, estudei aqui, me formei aqui na Federal do Piauí, e depois, a circunstância, me levará a São Paulo, a trabalho. E essa obra, o que ela traz? O Glossário, vale ressaltar, é aquela parte do livro onde normalmente a gente encontra aquelas palavras que não são tão familiares com os seus significados. mas aqui nós temos uma obra inteira dedicada a isso. O Glossário da Terra, ele tem, é uma obra que eu desenvolvi ao longo dessa minha atividade como engenheiro, né? Claro que eu tenho formação aqui, tenho quase 30 anos de formado, né? Então, ao longo dessa minha experiência de trabalho com a regulação fundiária e com o conflito sagrário, isso me demandou a necessidade de conhecimento, né? Não só para os engenheiros, como para os agrônomos e também para os profissionais da área de arquitetura e do direito dos cartorários. Então, isso é uma coisa necessária para os profissionais que lidam com essa área de a regulação fundiária e do conflito sagrado. Então, eu percebi isso, né? Nessa necessidade de ter esse tipo de trabalho, de ter tido de projeto. Então, isso fez com que eu confidesse essa compilação e esse projeto veio a se transformar num livro que nós estamos lançando hoje aqui em Teresina. Aqui a gente tem, por exemplo, a definição para arrendador, arrendamento rural, assentamento rural, assentamento de parceleiros, autorização de ocupação, autarquia. É um livro que certamente poderá dar uma grande contribuição na academia. Sim, com certeza. É um livro voltado também para estudantes, né? É um livro que está tendo uma aceitação muito grande dentro da academia, né? E também não só para os acadêmicos, como também para profissionais graduados, mas também para pessoas da sociedade civil organizada. Então, é muito importante porque o tema da regulação fundiária é um tema que não é muito trivial, vamos falar assim, até porque só se discute regulação fundiária quando há um determinado tipo de conflito na sociedade, né? Então, não é muito comum se discutir isso. Então, as pessoas não têm conhecimento, né? Isso fica muito voltado, muito restrito aos profissionais que atuam nessa área. Então, são os profissionais da área da engenharia, da área do direito e o pessoal que trabalha com cartório. Então, esse projeto desse livro, ele vem para atender essa necessidade que está aí hoje presente. Então, o Brasil é um país que ainda não pegou suas terras e regularizou, né? Precisa fazer esse trabalho. Claro que os municípios, os estados e a União estão fazendo esforço nesse sentido, mas há uma necessidade cada vez mais da gente, enquanto engenheiro, enquanto advogado, se capacitar mais para que esse trabalho possa cada vez mais ser muito mais sério, muito mais rápido e ter um resultado muito mais prático. Bom, qual é a realidade que o senhor se depara lá no estado de São Paulo em se tratando de regularização fundiária? A gente sabe que é um problema, como o senhor falou, em nível de Brasil, que a gente enfrenta aqui também no Piauí e em Teresina também. Há um esforço de diversas instituições sempre em estar promovendo a regularização, que significa segurança jurídica para quem está usando ali de determinado bem. O estado de São Paulo, ele já tem um avanço em relação aos demais estados, até porque existe um projeto político no sentido de fazer um projeto de regularização as suas terras em todos os municípios. São Paulo tem 645 municípios, então o órgão de terra responsável pela política agarifundiária tem um convênio com esses municípios, de forma que a gente consegue atender boa parte do município para que a gente possa pegar esses municípios que já tem uma definição dominial das suas terras, para que você regularizar, você precisa ter um diagnóstico dominial das terras inicialmente, para daí você partir para a regularização fundiária. Então já existe esse convênio com esse município para que a gente possa já fazer a execução técnica do trabalho, porque a execução técnica o engenheiro sabe fazer, ele é qualificado para isso. Mas inicialmente nós temos que ter uma definição dominial das terras, para saber se aquela terra ela é passível ou não de aguação fundiária, ou seja, definir a sua dominalidade. O que é isso? É você definir se aquela terra é devoluta ou não. Então existe um processo de ação discriminatória que está aí definido como verbete, o que é ação discriminatória, para você excluir o que é terra devoluta e o que é terra particular. Definir esse processo do que é terra devoluta, aí sim o Estado vai ter essa definição jurídica legal, para destinar essas terras que foram jogadas devoluta, para fazer assentamento se assim for necessário, ou então regularizar aquelas pessoas que estão ocupando essas terras devolutas de farmância e pacífica. Então essa é uma política de forma bem implantada e bem implementada hoje no Estado de São Paulo e também já existe em vários estados, inclusive no Piauí também já existe essa política aqui também. Definir isso como uma política de Estado é algo assertivo na opinião do senhor? Sim, sim, eu acho que é uma coisa muito importante, porque o Estado brasileiro já tem algumas analisações que permitem com que os municípios, o Estado e a União, ele consiga avançar nesse sentido. A própria lei, a Lei 10.2007, 2001, que estabelece que os proprietários de terra têm que pegar suas terras e já referenciar, isso já foi um avanço no sentido de que você pudesse ter segurança jurídica nos imóveis, de forma que você não teria mais segurança, tanto do ponto de vista técnico como jurídico, porque o que se ocorria no passado é que você teria matrícula sobre matrícula, ou seja, uma irregularidade muito grande. hoje isso não existe mais. Existem conflitos agrários, como continua tendo, mas isso tem que ter as soluções e isso vai demandar trabalho. É claro que tem que ter uma política muito mais voltada para isso, claro que cada governo vai ter que definir isso de acordo com o seu volume e com a sua circunstância local, porque a política que está em São Paulo é diferente da política do Pernambuco, do Piauí ou do Ceará. Então, cada Estado tem que ter sua demanda e definir sua política para atender àquela demanda específica. A obra já está à venda? A obra já está à venda, o lançamento é hoje, a partir de 19 anos, na Livraria Entre Livros, na Vila Dom Severino, 1045, vai ter um coquetel de lançamento com o cantor piauense, Zé Quaresma, vai estar lá dando uma, vai estar lá, se apresentando, o livro vai estar vendo nessa Livraria Entre Livros e também está no site Amazon já. Quando o senhor vem a Teresina também, o senhor aproveita para rever os familiares e amigos aqui? Sim, com certeza. Vão estar todos lá, todos convidados? Todos convidados. Eu espero que todo mundo esteja lá hoje à noite. Eu conversei com o engenheiro Salles Carvalho, muito obrigado pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí, ele que está lançando o Glossário da Terra, um dicionário da regularização fundiária. Muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Obrigado. Boa tarde para o senhor.